Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de 18 25 avos de 1450. Gente, este vídeo é uma sugestão da Natália. Galera, como é que eu calculo uma fração de uma quantidade? Professor, nunca entendi isso aí. Cara, muito fácil. Basta tu pegar o valor, dividir em 25 partes iguais. Aí tu vai pegar 18 dessas partes. Professor, eu não entendi nada. Eu vou fazer um exemplo aqui mais rápido, mais prático e você vai entender. Ok? Quanto que é 3 quintos de 10? Quanto que é? Pera aí. Você pega o valor, vai dividir em quantas partes iguais? Em 5 partes iguais. Professor, se eu pegar o número 10 e dividir em 5 partes iguais, cada parte vale 2. E se eu pegar 3 dessas partes, então eu vou ter 3 vezes 2 que dá 6. Pronto, você entendeu. Para calcular uma fração de uma quantidade, o que eu faço? Eu pego essa quantidade e divido ali pelo denominador. Eu peguei o 10 e dividi em 5 partes iguais e peguei 3 dessas partes. Quando eu pego 10 e divido em 5 partes iguais, cada parte vale 2, né? Porque 10 dividido por 5 dá 2, não é? Então, 3 vezes 2, ou seja, 3 dessas partes é equivalente a 6. Ah, professor, entendi. Então, a primeira conta que você vai fazer é dividir 1450 em 25 partes iguais e ver quanto que vale cada uma dessas partes. Exatamente. Vamos fazer isso. 1450. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir em 25 partes iguais, vou ver qual que é o valor de cada uma dessas partes, né? Aí depois eu pego 18 dessas partes. Exatamente. Antes da gente continuar, já vá deixando aí o seu like para dar uma força para o nosso canal, ok? Então, vamos fazer primeiro essa divisão. Professor, eu olho para um 1, como 1 é menor que 25, não dá. Pego mais um algarismo, forma-se o número 14. 14 é menor do que 25, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se o número 145. Aí já dá para eu começar, né, professor? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 145 sem passar? Professor, eu não sei. Será que você sabe 4 vezes 25? Aí eu sei, professor. 4 moedas de 25 centavos é 1 real, é 100 centavos. Então, 4 vezes 25 é 100. 5 vezes 25 vai ser 25 a mais, vai dar 125. 6 vezes 25 vai dar 150 que passa. Então, o número de 0 a 9 que vezes 25 chega mais pertinho desse é o 5. 5 vezes 25 dá 125, é o que chega mais perto sem passar. Ah, professor, entendi. 4 vezes 25 dá 100. 5 vezes 25 dá 125, exatamente. Aí eu faço aqui uma continha de menos, né? Essa continha é fácil ou não é? É fácil, ó. 5 tira 5 fica 0. 4 tira 2 fica 2. E 1 tira 1 fica nada. Muito bem. 145 tira 125, fica só 20. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, um 0. Forma-se qual número? Forma-se o número 200. Aí eu faço a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 200 sem passar? Professor, eu sei que 4 vezes 25 dá 100. Então, 8 vezes 25 vai dar 200. Ó, pensa. 4 vezes 25 dá 100. 4 vezes 25 dá 100. Então, 8 vezes 25 vai dar 200. Se você duvida, faça a multiplicação para você conferir. Mas pode acreditar. 8 vezes 25 dá 200. Então, deu igual aqui, né, professor? Vai ficar ótimo essa conta. Vai ser uma divisão exata. Vai mesmo. Porque 200 tira 200, não sobra mais nada. Acabou. Então, professor, quer dizer que quando eu pego 1.450 e divido em 25 partes iguais, quando eu pego 1.450 e divido em 25 partes iguais, cada parte vale 58. Exatamente. E quantas partes eu vou tomar? Vou pegar aqui, ó, 18 partes. Então, a conta que eu tenho que fazer agora é 18 vezes 58. Exatamente. 18 vezes 58. É um pouco mais difícil que esse exemplo aqui, né? Claro, porque são os números maiores. Mas dá para fazer. Eu peguei 1.450, dividi em 25 partes iguais. Cada parte vale 58. Eu vou pegar 18 partes dessas. Então, eu vou pegar 18 vezes 58. Professor, não sei quanto que dá. Então, vamos fazer a continha, né? 18 vezes 58. 18 vezes 58. Vou fazer bem aqui, ó. 18 vezes 58. Quanto que vai dar? Bom, agora eu quero saber se você conhece a tabuada, né? Tem que conhecer a tabuada para fazer a multiplicação com tranquilidade. Vamos ver. 8 vezes 8. Ah, professor, não lembro. Olha, 8 vezes 8 é 64. Fica 4 e vai 6 para cá, né? 8 vezes 5 é 40. Com mais 6. Ainda 46, né? Com 6 e o 4 aqui é 46. Uma vez 8 é fácil, dá 8. Uma vez 5 é 5. Agora, o próximo passo é adicionar, né? Então, vamos lá. Até que não foi tão difícil, né? Então, vamos adicionar agora. Aqui ficamos com 4. 6 mais 8 dá 14. Fica 4 e vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Então, ó. Deu 1.044. 1.044. Então, 18 vinte e cinco avos de 1.450 corresponde a 1.044. 1.044. Essa é a nossa resposta. A gente dividiu 1.450 em 25 partes iguais. Cada parte vale quanto? 58. Peguei 18 dessas partes. 18 vezes 58 deu 1.044. Professor, entendi, professor. Calculando uma fração de uma quantidade, eu pego algumas partes daquela quantidade, né? Eu dividi em 25 partes iguais e peguei 18 dessas partes. Deu 1.044. Se você entendeu mesmo, então deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Galera, inscrevam-se no canal se vocês quiserem ficar sabendo dos próximos lançamentos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!